Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Eu gosto, você gosta, ela gosta, ele gosta Eu gosto, você gosta Pancadinha, pancadinha, ela gosta de tomar Pancadinha, 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 pancadinha Ela gosta de uma pancadinha, duas pancadinhas Pancadinhas, três pancadinhas Estou ficando cansado, chata manhinha Uma pancadinha, duas pancadinhas Três pancadinhas, estou ficando Adoro, pancadinha, pancadinha Ela gosta de tomar Pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha Ela gosta de Ela quer de qualquer jeito Nem quer saber aonde estamos De qualquer jeito Não quer saber aonde estamos Pancadinha, pancadinha, pancadinha Pancadinha, pancadinha DJ Parcílio, eu sou da galera Não há nada que te exutela Só tem uma solução Eu tenho que dar pra mim E aí mãe, e aí mãe, e aí mãe Toma madeirada, toma, toma Toma madeirada Toma negão, toma Toma madeirada Toma, toma Toma madeirada Toma, toma E o peito corre com a grande bandeira Mas por esse povo eu desça madeira Dê essa 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 madeira Dê que vai aê Que vai aê, que vai, que vai aê Que vai aê, que vai aê, que vai, que vai aê O Campota, dessa madeira Jule Mix, dessa madeira O Chapinha, dessa madeira Elvis Presley O peito carrega uma grande bandeira Mas por esse povo eu desço a madeira Vai, desço a madeira Dessa madeira Dessa madeira Dessa madeira Dessa madeira Dessa madeira Dessa madeira